Eu quero que vocês pensem nessas quatro perguntas. E a próxima pergunta é, por quê? Por que pagar o preço? Por que trabalhar tanto assim? Por que chegar tão longe? Por que tentar aprender tanto? Por que tentar fazer tudo? Por que tentar ver tudo? Por que tentar ter tudo? Por que fazer isso? Por que aprender isso? Por que estudar? Por que se esforçar tanto? Por que tentar lidar com tanta responsabilidade? Por que se desenvolver ao máximo? Por que tentar ser tudo o que puder ser? Por que tentar ganhar tanto quanto puder ganhar? Compartilhar tanto quanto pode? Desenvolver cada habilidade que puder? Ver todo o ser humano que puder? Ir a todas as aulas que puder? Tocar em todas as pessoas que puder? Por que fazer tanto? Por que ir tão longe? Por que compartilhar tanto? Por que dar tanto? Por que tentar ver tudo? Por que tentar fazer tudo? Por que tentar se tornar tudo? Essa é uma boa pergunta. Por que? E você é o único que pode responder essa pergunta por você. Você precisa ter a sua própria lista de motivos. Eu gostaria que vocês fizessem isso quando voltarem para casa depois da extravaganza. Trabalhem em sua lista de motivos. Um dos grandes impulsos para o sucesso é ter um motivo forte. No treinamento de liderança nós aprendemos o seguinte. Se o porquê é poderoso, o como é fácil. Mas se o porquê não for forte, se os seus objetivos não forem fortes, se a visão não for clara, o velho profeta disse, sem uma visão nós morremos, sem uma visão nós perecemos, sem um sonho não somos nada. Do filme Os Profissionais, eu ouvi ontem o Bill Heron dar seu depoimento sobre o filme Os Profissionais e ele disse, nós entramos porque acreditamos, nós ficamos por comprometimento, estávamos desiludidos, mas voltamos porque estávamos perdidos. Sem um sonho, não somos nada. Eu estou pedindo para você sentar com a sua família e desenvolver uma estratégia de sonhos. Eu estou pedindo para você fazer uma lista do que você quer, que tipo de habilidades você quer. O negócio Herbalife tem a capacidade de fazer tudo se tornar realidade, mas você precisa decidir o que você quer. Que tipo de renda quer ganhar, presentes que gostaria de dar, poder que quer ter, que tipo de influência você gostaria de ter. Eu estou pedindo para vocês irem para casa e trabalharem no porquê. Passe algum tempo pensando nisso enquanto você voa sobre as nuvens e sobre o oceano de volta para a sua cidade. Eu estou pedindo para você ter uma visão até o momento de você chegar em casa e se questionar do porquê você gostaria que Herbalife funcionasse para você. O porquê você quer esse tipo de renda, o porquê você quer esse tipo de reconhecimento, essas habilidades. Eu estou pedindo para você desenvolver a sua própria lista de porquês, porque se você tiver uma lista de porquês forte o suficiente, a Herbalife pode fornecer o como. Agora vamos ao número dois. A primeira pergunta para se pensar quando chegar em casa é porquê. Aqui está outra boa resposta para o porquê. A segunda pergunta, por que não? Por que não ver o quanto você pode ganhar? Por que não ver o quanto você pode aprender? Por que não ver quantas habilidades você pode desenvolver? Por que não ver o tipo de pessoa que você vai se tornar? Por que não ver que tipo de influência você pode exercer? Por que não ver quantas pessoas você pode salvar do esquecimento? Por que não ver quantas pessoas você pode alcançar? Eu compartilhei um dos meus objetivos com um grupo na noite passada. Um dos meus objetivos é chegar ao pico das minhas habilidades até o ano 2000. Portanto, eu tenho trabalho para fazer até o ano 2000. A virada do século. A virada do milênio. Eu quero chegar ao pico das minhas habilidades até o ano 2000. E depois, no próximo século, Eu quero utilizar essas habilidades motivando todo o ser humano que eu puder tocar pelo resto da minha vida. Esses são alguns dos meus objetivos. Eu quero que você estabeleça alguns dos seus objetivos. Eu quero que você cuidadosamente dê consideração aos seus objetivos. E por que não? Se um garoto da fazenda pode sair de Idaho e finalmente chegar a essa extravaganza, Por que não você? Se o Mark Hughes pode sair do lado violento da cidade, Encontrar algumas pessoas e fazer um sonho se realizar, Por que não você? Nós conseguimos levar boa saúde para muitos, por que não para todas as pessoas? Se aconteceu com você, por que não para outros? E por que não você? Eu quero que você leve isso pessoalmente. Por que não? Por que não? Você precisa ficar aqui até o fim. O que mais você tem para fazer? Por que não ver o quanto você consegue fazer? Até onde pode ir? Agora vamos ao número 3. Por que não você? Eu gostaria de dizer isso para cada um de vocês individualmente, Mas isso levaria algumas vidas. Sentar e falar com cada um de vocês individualmente, Mas eu preferia fazer isso. Eu preferiria sentar e falar com você e sua família com a lareira acesa na sala de estar, Ao invés de estar aqui nesse palco. Esse é o meu verdadeiro desejo. Eu adoraria falar com você e seus filhos cara a cara. É isso que eu realmente gostaria de fazer. Eu adoraria passar uns dois dias com cada um de vocês pessoalmente E abrir meu coração, minha alma, Mostrar o que está acontecendo na minha cabeça, O que está acontecendo comigo, Ver se não poderíamos nos conectar e achar algo de valor. Mas o tempo não permite que nós tenhamos essas conversas íntimas Para nos conhecermos tão bem. Portanto, eu tenho o que fazer daqui de cima. Mas eu quero que vocês encarem como algo pessoal. E a minha pergunta pessoal para você é, Por que não você? Você tem um cérebro. Você pode tomar decisões. Você pode estudar o plano. Você pode mudar a sua vida. Você pode crescer imensamente nos próximos anos. Você pode realizar os seus sonhos. Você pode construir uma barreira financeira ao redor da sua família que nada pode penetrar. Você pode se tornar saudável. Você pode se tornar poderoso. Por que não você? E eu estou aqui para dizer que estou pronto para oferecer meu apoio Para transformar os seus sonhos pessoais em realidade. Eu fiz a pergunta, por que não você? Porém, eu não vou perguntar e simplesmente sair andando. Eu vou fazer a pergunta e andar com vocês nessa jornada Enquanto nós levamos a Herbalife ao redor do mundo. E agora para a minha última pergunta. A última pergunta em relação aos questionamentos. Por que não agora? Nunca houve um momento melhor. O Mark levou a Herbalife para um incrível pico de montanha. Ele levou a Herbalife com a ajuda de outros que trouxeram para cá. Foi levado para um momento especial. Barcelona foi especial. E Orlando foi um escândalo. Mas essa extravaganza tem sido a coisa mais incrível que eu já vi. Toda a sua cooperação, a forma com a qual vocês aprenderam e ouviram E trabalharam muito para conseguir tudo isso. Eu parabenizo vocês por isso. Mas o Mark nos trouxe aqui. E é o momento para nós levarmos esse sonho e não deixá-lo morrer. Pegue esse sonho e dê vida a ele. Pegue esse sonho e respire-o para dentro do seu próprio espírito Até que finalmente ele se torne uma chama que ilumina o mundo todo. Vamos fazer isso agora.